Terapia de florais é uma das 29 PICs, práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde há 70 anos e vem ajudando principalmente na reabilitação de pessoas em sofrimento emocional. Uma pesquisa recente feita pela Fiocruz apontou um aumento na procura pelas PICs durante a pandemia. E a terapia de florais está entre as mais utilizadas para combater o medo, a depressão, a ansiedade. Vamos saber todos os detalhes a partir de agora aqui no Nossa Saúde. E as nossas entrevistadas de hoje são Karen Dernes, farmacêutica, professora, pesquisadora. Ela também integra o núcleo executivo da Rede PICs Brasil e participa do Observatório Catarinense de PICs. E temos também a Celina Grazel, que é enfermeira e especialista em saúde da família e trabalha na unidade de saúde em São João do Oeste com terapia de florais. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Nossa Saúde. Um prazer receber vocês duas. Obrigada. É um prazer estar aqui. Karen? Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre os florais. E aí os mais conhecidos, quando a gente fala em florais, a gente logo lembra dos florais de Bá. E aí eu queria saber como é que eles surgiram, como é que foram descobertos? Bom, os florais de Bá, eles foram criados pelo médico inglês, doutor Eduardo Bá, na década de 30. Que, insatisfeito com alguns procedimentos da época em relação aos tratamentos, ele foi buscar formações em diversas áreas, né? Ele foi um médico que ele se especializou em bacteriologia, imunologia e saúde pública. visando sempre uma resposta do porquê que ele tratava todas as pessoas da mesma maneira e ele não conseguia que todas tivessem a mesma recuperação. Então ele dizia que existia alguma coisa, né? Neste indivíduo, ou seja, nesse ser que é individual, que teria que ser olhado também. Então, em função disso, né? Pelo processo todo de vida que ele passou, ele começou a descobrir uma nova forma de tratamento que foram as essências florais em contato mais com a natureza, né? Observando mais a natureza e percebendo que as flores, naquele momento, tinham um potencial de cura importante. E aí são 38 essências, né? Que tem aí os florais de Bá. Essas essências são extraídas, como você disse, das flores. E você, inclusive, Karen, trouxe algumas delas para mostrar para a gente, né? Poderia falar um pouquinho, então, sobre essas flores das quais são extraídas as essências dos florais, as principais, pelo menos, né? Porque a gente tem aí 37, né? São 37 flores e uma é água, é isso? É, a água da rocha, a rock water. Na verdade, uma questão importante que precisa ser atualizada no conceito das essências florais é que nós comumente chamamos de essências florais, mas os produtores de essências no Brasil, eles trabalham com as essências não só de flores, né? Mas também de animais e do ambiente também. Então, nós temos aí o que eles chamam de essências de campos de consciência. Então, são as essências florais e também a gente tem as essências de campos de consciência, que abordam, então, os diversos reinos, né? E a natureza em si, que são as ambientais. Assim como o doutor Bach criou a essência da rock water, né? Baseado também nesse princípio que o doutor Bach criou. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês uma flor que a gente usou bastante aqui na época da pandemia, uma das flores que apareceu muito aqui no trabalho, que é essa flor aqui. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá pra ver sim, Karen. Essa flor aqui se chama gentia, né? E ela é uma flor que compõe o sistema de Bach. E ela é usada pra aqueles que se desencorajam facilmente, né? Então, eles estão pessimistas no momento, pessimistas em relação às suas questões da vida. Tanto nas doenças quanto no cotidiano, né? E ele é usado, então, pra romper esses obstáculos que as próprias pessoas criam. E também isso que as leva à depressão. Então, seria mais usado pra isso, né? Pra uma questão de ajudar nesse processo, de dar um pouco mais de... É o que a gente diz assim, de... Positividade. Encorajamento, né? Encorajamento. Enfrentar os medos. E essa que complementa ele, a gente chama de Gorce, que dá esperança, né? Trabalhando bastante a questão da esperança. Aí o floral, ele recebe o nome Gorce, então. Floral de Gorce, é isso? É isso. A gente chama de Gorce, porque é a flor, né? O nome da flor que está sendo usada pra esse floral, pra preparar essa essência floral. Legal. Essa aí, então, é... Dá esperança pras pessoas. Esperança de dias melhores, de um futuro melhor. Isso. Isso. É naqueles dias em que eu digo que eu não consigo nem... Nem ver uma luz no fim do túnel, assim, né? Sim. E a gente tá passando muito por esse momento de pandemia em que muitas pessoas estão desesperançadas, né? É, eu até depois queria ouvir isso da Celina também, se isso aconteceu muito lá, né, Celina? Isso. A gente vai querer saber da Celina, que trabalha lá em São João do Oeste, na unidade de saúde. Daqui a pouco ela conta pra gente, então, como é que é o trabalho dela lá, né? Que tipo de floral ela tem usado mais durante a pandemia. Isso. Esse foi um outro também, Celina, que a gente usou bastante, que é a Star of Berklin. E é uma flor que trabalha os choques emocionais. É uma flor muito importante do sistema de bar, que ela traz, assim, pra quando a gente tá extremamente angustiado ou situações que causam grande infelicidade, choques causados por graves notícias, né? Perdas de entes queridos. E, assim, sempre trabalhando a questão relacionada principalmente aos traumas emocionais. Então, ela ajuda a trazer um pouco, ajuda a superar mais os traumas, né? A buscar resgatar a paz, o equilíbrio, aliviar um pouco essa angústia provocada, então, por esses traumas emocionais. Ela é uma flor muito bonita, ela chama Estrela de Belém, né? Lindíssima flor, lindíssima. A Star of Berklin é uma das flores que eu mais gosto do sistema de bar, porque ela tem até uma assinatura bem interessante, a assinatura que a gente fala é o desenho dela, porque as plantas, elas são muito geométricas, a natureza é muito geométrica, né? Então, essa planta, ela tem uma característica bem interessante, porque as pétalas, ela é formada de seis pétalas, três que são superiores e três que são inferiores. Então, no desenho da geometria dela, a gente vê dois triângulos que se sobrepõem, formando a estrela de Davi, né? Por isso que ela é chamada Estrela de Belém. Cheio de simbologia, né, Karen? Cheio de simbologia, e é muito bacana quando a gente consegue olhar para isso também, né? Para olhar a natureza nessa integridade, assim, de como ela se forma, de como, por que que ela está naquele local, né? Por que que a gente tem essas plantas nesses locais, o que que elas se relacionam, como elas se relacionam com a gente também, isso é bem legal, bem bacana. Então, foi uma das flores que a gente usou bastante. Cherry plum é uma outra planta também que a gente usou bastante, né? Também branquinha, lindíssima. Também branquinha, que trabalha também medo, né? Então, é um medo de um esgotamento mental, de perder a razão, medo de perder o controle, né? De tomar atitudes impulsivas, que podem, assim, é um medo, na verdade, é um medo de cometer uma loucura, sabe? Assim, quando a gente está naquele momento, ah, eu acho que eu vou, eu vou surtar. Eu vou dar conta. Karen, o cherry plum eu uso muito para compulsão alimentar, ele funciona bem, assim, para compulsão alimentar, obesidade, quando as pessoas não conseguem controlar os vícios, tabagismo, alcoolismo, a gente usa muito cherry plum. Perfeito, Celina, é isso mesmo. A gente também é assim. E que mais outras plantas vocês têm usado aí em São João do Oeste, Celina? Assim, durante a pandemia, o que você mais observou? Durante a pandemia, a gente não conseguiu trabalhar com florais, porque a nossa equipe é pequena, nós somos duas enfermeiras, então a gente teve que trabalhar na linha de frente do combate ao COVID mesmo. O nosso auge foi ali em 2018, quando a gente terminou o curso, então fizemos o curso aqui no nosso município, eu e a farmacêutica, e aí as pessoas começaram a procurar, principalmente por problemas de insônia. Nossas maiores procuras, assim, era insônia e ansiedade. E insônia era bem engraçado que todos, começou a haver rotatividade de médicos aqui, e cada médico que vinha se assustava com a quantidade do bloquinho azul, que é o bloquinho de benzo de azepínicos, clonazepam, rivotril, bromazepam, que saía aqui, era uma coisa assim do outro mundo, todo mundo tinha problema pra dormir. Aí a gente começou a introduzir os florais nesse público pra insônia. O resultado foi excelente. Eu gosto de usar bastante o White Chestnut pra isso, porque eu sempre costumo perguntar como é que é a insônia, o que acontece quando tu deita na cama, eu pergunto pro paciente. A maioria me responde, ah, eu deito na cama e os pensamentos não param de vir pra cabeça. Os pensamentos, muitos pensamentos. Então eu gosto de usar o White Chestnut. Certamente diminuiu o número de prescrições médicas desses remédios todos que você falou. Sim, diminuiu bastante, principalmente como primeira opção, né, e o que a gente percebeu é que as pessoas começaram a dormir melhor, porque os benzo de azepínicos, eles têm um efeito assim que deixa a pessoa meio grogue, meio zumbi, assim, sabe, ele dá, a pessoa fica com um raciocínio lento, então ele tem efeitos colaterais. O floral, não. O floral, a pessoa tinha vida normal e ainda dormia bem, sabe? A Karen tá mostrando ali a flor, só repete qual é o nome da flor, desculpa eu te interromper. White Chestnut. White Chestnut. Isso. Essa White Chestnut, como você ainda falou, é uma grande indicação mesmo nesse caso de insônia. E às vezes a gente agrega também, na insônia, o agrimony, que é uma outra flor que a gente utiliza também, que ajuda bastante na ansiedade, né, principalmente quando tem um tormento mental importante, né, pode ser usado junto com a White Chestnut, ou pode ser usado só o agrimony também, e o impatience, né, que é outra planta também que a gente usa também para complementar, que é um floral que é usado para impaciência. Eu queria que vocês explicassem para os telespectadores, meninas, como é que são feitos os florais, né, ok, a partir da essência de flores, da água, da rocha, mas como é que eles são feitos? O que mais vai na composição de um floral? No meu caso, eu prescrevo, eu faço a prescrição e o paciente manda fazer na farmácia. Na farmácia de manipulação, a gente sabe que é misturada a essência mãe, a essência mãe, ela vem lá da Inglaterra, lá do Instituto Bar Center, e com água mineral e o brand, que é o conservante. Eu vou mostrar uma foto aqui de como elas são preparadas, ela tem dois métodos de preparo no sistema de bar, o método solar, que as flores são colocadas na água, né, com expostas ao sol, e depois vem os frascos de estoque, né, que é isso que a Celina falou, onde tem, onde depois é feito, a partir do frasco de estoque, é feita uma nova diluição, onde se prepara o frasco de tratamento que vai para o paciente tomar, né, e aqui é um método de fervura, então, como o doutor Bar, o princípio dos florais é de usar os quatro elementos da natureza, né, que o doutor Bar falava de fazer uma coisa muito simples, que pudesse ser acessível a todos, então, e é interessante falar isso, por que que essa simplicidade, por que o laboratório da natureza, porque ele viveu num momento também muito interessante, o doutor Bar, quando estava desenvolvendo todo esse trabalho, né, ele se formou médico, em seguida começou a trabalhar com essas especialidades e a se envolver com isso, ele estava num momento também que ele passou pela, pela, a guerra mundial, é, pós-guerra foi a gripe espanhola, né, então ele viveu esse momento aí de guerra, de gripe espanhola e de recessão, né, porque daí veio a recessão em seguida, foram três anos, assim, praticamente seguidos com questões muito importantes, então, o, o, as pessoas, também, ele também teve que se voltar pra, pra outras propostas de tantas coisas que ele viu naquele momento, né, e foi interessante, porque ele mesmo sofreu nesse período, historicamente, falando um pouco da vida dele, ele, ele só foi acometido por uma doença, né, ou no caso, ele estava com um indicativo de câncer intestinal, ele sofreu uma cirurgia de emergência, 1917, no meio dessa loucura toda, e ainda, e foi num momento muito crucial pra ele, foi onde ele decidiu realmente, e a gente diz isso, a doença como caminho, numa proposta de mudar a alma, né, e a gente vê muito isso nos pacientes, né, Celina, o quanto eles mudam a forma de caminhar, né, na sua vida com as essências florais, e, e, doutor Bá passou por tudo isso, né, então, é interessante falar que ele mesmo disse, quando ele se recuperou, ah, o prognóstico de vida dele era três meses, mas ele entendia que ele tinha um propósito de alma importante, e ele tinha alguma coisa pra fazer ainda, pelo mundo, pelas pessoas, né, então, ele começou esse movimento aí, e aí ele falou que a doença não é vingativa nem cruel, mas o meio que as nossas almas tem de dizer que nós estamos no caminho, né, errado, não é errado, mas não é o caminho que a nossa alma quer, né, então, eu acho que isso é muito interessante quando a gente fala de terapia floral, assim, o que que a nossa alma tá buscando, né, Celina? Sim, Karen e Celina, nós vamos fazer, Karen e Celina, a gente precisa fazer agora uma pausa, tá, nós vamos pra um intervalo, na sequência a gente volta, então, com mais informações para você, não sai daí! Estamos de volta com o Nossa Saúde, seguimos aqui com a nossa conversa sobre terapia de florais. E aí os florais, né, como vocês comentaram, o objetivo deles é tratar a pessoa e não a doença, então, como é que eles atuam no organismo, como é que funcionam os florais? Celina, você quer começar? Pode ser! Bom, os florais, eles atuam de forma integral, assim, eles vão equilibrar a alma com a personalidade do paciente, então, o interessante é que eles agem, não vão agir na doença, eles vão agir na pessoa e na personalidade, trabalhando as emoções e o equilíbrio. Na verdade, ele vai agir na personalidade da pessoa, então, a gente pode ter várias pessoas com depressão, com ansiedade, por exemplo, o remédio não vai ser o mesmo para as três, cada uma vai ter uma personalidade diferente e vai ter um desequilíbrio diferente, a gente vai tratar a personalidade da pessoa e tentar equilibrar com a alma. Karen, quer cumprimentar? Dr. Bar dizia que as flores tinham qualidades positivas, então, essas qualidades que a Celina trouxe da personalidade, ele dizia que naquele momento na pessoa estava negativa, então, por exemplo, uma pessoa que está com medo, se traz a coragem, né, então, para sobrepor essa falha, quer dizer, né, uma falha da personalidade, que pode ser, então, sobreposta com uma qualidade positiva da planta, e é o que hoje a gente conhece dentro da física quântica, um campo de consciência, um campo de consciência da planta, trabalhando o campo de consciência do ser humano, né, que a gente chama aí de personalidade. E que tipo de males, que tipo de doenças, problemas que os florais podem tratar ou podem prevenir, enfim, todo tipo de doença? Todos, todos os tipos de doença, a gente consegue agir de forma integrativa, ele não tem nenhuma contraindicação, então, a pessoa que está fazendo um tratamento para câncer, por exemplo, ela pode usar floral como complemento. Ele é indicado para todo tipo de doença e de desequilíbrio, quando a pessoa quer prevenir alguma coisa, aumentar a imunidade, que seja, aí a gente entra no floral para equilibrar. E como é que é tomado esse floral? Todos os dias? Quantas vezes ao dia? Depende de cada pessoa. Eu recomendo tomar seis gotas quatro vezes ao dia. E essas gotas são sublinguais, não necessariamente? A pessoa pode tomar direto na boca, pode pingar num copo com água, pode pingar numa colher, como for da preferência. Mudando um pouquinho de assunto, Karen, eu queria saber de você o seguinte, a terapia de florais é oferecida pelo SUS, ou seja, prevista no SUS, desde 2018. Como é que está essa oferta em Santa Catarina? Ainda poucos municípios oferecem essa possibilidade terapêutica. A gente não tem ainda um número significativo, até porque, assim, existe uma necessidade de informação, né? E que resultados que vocês duas, que trabalham com florais no dia a dia, têm percebido aí a Karen aqui em Floripa, a Celina em São João do Oeste? Contem um pouquinho para ti dos benefícios. Bom, aqui a gente percebeu principalmente a diminuição da insônia e do uso precoce de bens de azipílicos para esse mal, ansiedade e depressão a gente utilizou com muito sucesso também, também diminuindo e as pessoas não, como não era a primeira linha, elas não entraram com o medicamento antidepressivo, assim, elas suspenderam esse uso, evitaram esse uso precoce, sabe? Foi bem interessante, para insônia, ansiedade e depressão, aqui são as doenças que a gente mais trata com floral. Aqui em Florianópolis, a mesma coisa. Ansiedade e depressão é o que mais aparece, né? Como o queixo principal das pessoas que vêm buscar a terapia floral. Tem uma parceria com psicólogos, a gente trabalha multidisciplinarmente aqui, e a gente percebe, as psicólogas encaminham para eu fazer o trabalho com a agência floral, elas percebem como o floral ajuda a catalisar os processos dos pacientes. Então, quando eles evoluem mais rapidamente, né, com a questão da terapia, quando é associada ao floral, principalmente nesses quadros de ansiedade e depressão. Em quanto tempo, mais ou menos, né, o floral começa a dar resultados? Quando eu prescrevo o floral para os pacientes, eu sempre peço um retorno de 10 dias. Assim que inicia o uso do floral, eu peço para retornar em 10 dias, e em 10 dias eles já me relatam mudança de comportamento. É muito rápido. Às vezes, questão de nenhuma semana, as pessoas já demonstram. Porque, por exemplo, você tem a essência, o Rescue Remedy, que é o emergencial, né? Então, tem situações de crise, uma essência com o emergencial, e é na hora. A gente vê a pessoa melhorar, tem questão de uma hora no quadro que ela estava apresentando naquele momento. Que maravilha. E a gente vai conhecer agora o trabalho que é feito lá em Cunha Porã, no Oeste Catarinense. Quem vai contar como é feito esse trabalho com terapia de floral é a Juscelia Ferri. Dá só uma olhada. No município de Cunha Porã, os florais começaram a ser desenvolvidos a partir de 2019. Os atendimentos acontecem junto ao Centro de Práticas Integrativas. Os pacientes devem agendar essas consultas com o terapeuta. E, lá no horário da consulta, a gente conversa com o paciente e são escolhidas as essências que esse paciente mais precisa para aquele momento que ele está passando. Muitos são os pacientes que procuram e, às vezes, também a gente sugere dentro da própria avaliação nutricional. Quando o paciente vem muito ansioso e quando a gente pergunta para ele sobre como foi o ganho de peso, o que aconteceu para levar esse aumento do peso, ele vai acabar falando numa ansiedade, num problema que ele tem. E nem sempre eu estou com um profissional psicólogo ao meu dispor para estar encaminhando esse paciente, porque a demanda psicológica é muito grande. Então, foi divino essa questão de nós estar conseguindo ofertar um floral para esse paciente, que vai estar ajudando ele, aliviando um pouco, dando ânimo, coragem para aquele momento que ele está passando e a gente tem ótimos resultados. É gratificante para nós. Falar de florais, para mim, é tudo de bom. Eu amo florais e a gente consegue fazer com que uma pessoa seja diferente, com que as pessoas vão dizer, nossa, aquela pessoa mudou. Até o jeito de caminhar, de conversar, tudo muda nela. E eu acho que quando a pessoa está preparada para, quando ela vai tomando floral, perceber isso, acontece uma cura, na verdade. Quando a gente faz um floral, na entrevista, a gente vai perceber o que mais está fazendo o paciente sofrer. Um defeito, uma falha que ele tem e que faz ele sofrer muito. E aí a gente consegue estar fazendo um floral ali para aquele momento e num mês depois. É muito bom a gente ter tudo anotado, porque o paciente vem e ele nem lembra, às vezes, do que ele falou naquele momento, que era tão importante para ele que agora já não é mais importante. E aí a gente tem que relembrar ele, olha, você estava assim, assim, agora você já está diferente. É muito mágico, é uma energia maravilhosa, é positivismo total. Sempre lembrando que o trabalho da psicoterapia é de suma importância, mas a demanda no SUS para a psicoterapia é muito grande. Então, a gente tem ao lado os florais para estar ajudando nisso também. A gente viu aí, então, o trabalho que é feito também lá em Cunha Porã, usando aí os florais, os resultados, os benefícios que as pessoas percebem ao utilizar os florais. E, Karen, essa terapia é prevista pelo SUS desde 2018, né? Como é que está a oferta dessa prática aqui em Santa Catarina? Ainda é muito tímida, são poucos municípios que trabalham com florais, né? E ainda necessitamos, carecemos de mais conhecimento, mais informação aos gestores, para que ela possa ser efetivamente implantada em todos os municípios do estado. Como é que funciona uma consulta com um terapeuta de florais? Aqui no nosso município a gente amplia o acesso, então a pessoa pode tanto agendar uma consulta de terapia de florais, quanto pode vir através de demanda espontânea. Se ela sentir necessidade, eu atendo, demanda espontânea. E até prefiro, porque eu acho que vai ser evitado o uso precoce de uma medicação que vai ter efeito colateral e possa até prejudicar a pessoa. Então, ela vem, faz uma consulta comigo ou com a farmacêutica Gabriele. A farmacêutica Gabriele também fez o curso de terapia de florais comigo, e também é terapeuta floral e trabalha comigo aqui no SUS em São João do Oeste. A gente faz a consulta e a gente faz, a gente ouve a pessoa, a gente acolhe e faz aquela escuta qualificada, ouve a pessoa e aí a gente vai percebendo o que é que está em desequilíbrio da pessoa. A partir daí eu faço uma prescrição para ela, uma prescrição de terapia de florais e aí a pessoa vai me mandar manipular e vai começar a usar a essência floral dela. A gente vê hoje, os florais, eles podem ser comprados em farmácias, em lojas de produtos naturais, em vários lugares. As pessoas podem realmente comprar em qualquer lugar ou o ideal seria procurar um profissional que fizesse a indicação? Como é que vocês veem isso? Pode, não tem contraindicação nenhuma. O diferencial vai ser que se você tiver a oportunidade de consultar um terapeuta floral, aquele floral vai ser feito para você, para o momento de desequilíbrio em que você se encontra. E se você comprar na farmácia, você vai comprar um genérico, vai comprar para a ansiedade, para a insônia, né? Então vai ser, a única diferença vai ser a individualidade. E talvez com resultados muito mais eficazes se você tiver, obviamente, esse acompanhamento de um profissional, né? Ah, sim, porque aí vai tratando exclusivamente você, a pessoa, né? E às vezes não é o que está lá no frasquinho que está em desequilíbrio no teu ser, né? Eu acho que é importante isso, porque, assim, na verdade, tem duas categorias de florais. Na verdade, o floral que você compra é pronto, que tem as fórmulas prontas, e elas dizem para que são usadas, né? Não se for uma fórmula que atui na depressão, outra fórmula... Então é muito comum a gente encontrar essas fórmulas prontas. Mas você pode também fazer a individualização, que é isso que a Celina trouxe, que é manipular um floral específico para aquela pessoa com uma fórmula específica para ela. E com certeza, os dois casos, eles podem ajudar, só que no primeiro caso, quando você usa uma fórmula pronta, você vai trabalhar aquela situação e que, na verdade, não está, talvez, trabalhando aquele ponto principal da tua alma, né? Então o terapeuta floral vai ajudar a ter esse olhar um pouco mais observador do lado de fora do comportamento da pessoa. Porque, às vezes, a gente, no nosso horário, a gente vai ter uma auto-observação mais detalhada. Então eu acho que essa ajuda é importante, assim, como a gente pede ajuda dos profissionais atrás da saúde, para diversas questões, eu acho que é bem importante esse olhar do terapeuta. Maravilha, Karen, Celina. Adorei conhecer mais sobre essa terapia tão fantástica, né? Que pode ajudar a gente a viver melhor, com mais qualidade, sem tantos remédios alopáticos, né? Que muitas vezes fazem tanto mal para a nossa saúde, né? Agradeço demais a participação de vocês aqui no Nossa Saúde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar prestigiando esse trabalho tão lindo que o nosso terapeuta deixou como herança para podermos usar nos dias de hoje para o nosso benefício. Eu também sou muito grata por essa oportunidade, né? Falar sobre as essências florais, falar sobre o turmbar e contar para o mundo o quanto elas podem contribuir com o crescimento do ser humano é muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade. Queridas, um grande abraço para vocês. Até uma próxima. E assim, então, a gente vai encerrando nossa saúde de hoje a você. Muito obrigada pela audiência e até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto